Zé Maria, boa noite. Obrigado pela pergunta. Essa pergunta gera uma oportunidade. Obrigado, Pedro da Caixa, que é o nosso parceiro e que tem viabilizado também feitos notáveis, como não só o pagamento do auxílio emergencial, que foi elogiado, presidente. O senhor que esteve na Itália, participou de eventos internacionais, pelo Banco Mundial, pela ONU, pela OCDE, porque o Brasil conseguiu de forma inovadora, em tempo recorde, fazer chegar a 68 milhões de brasileiros, que praticamente atinge mais da metade da nossa população, o auxílio emergencial, que atenuou o sofrimento de muita gente, muito pai e mãe de família, que estavam impedidos de sair de suas casas para ganhar sustento de sua família. E na próxima semana, no próximo dia 17 de novembro, começamos o pagamento do Auxílio Brasil. O Auxílio Brasil é um fortalecimento das políticas de transferência de renda do governo federal. Diferente do que os partidos de oposição falaram, presidente, não estamos acabando com o programa de transferência de renda. Pelo contrário, o senhor está fortalecendo, fazendo com que ele chegue, inclusive, num valor mais robusto, inclusive, vamos sair de 14,7 milhões de beneficiários, de famílias beneficiárias, para 17 milhões de famílias beneficiárias. E agorinha, presidente, agora à tarde, eu estava em contato aqui com a ministra Flávia, agora, aqui na sala, o Senado Federal e a Câmara de Deputados aprovou também os PLNs 23 e 26, o que viabiliza também a alocação de recursos desse ano para o pagamento do Auxílio Brasil, já em novembro e dezembro. Tivemos essa semana uma excelente notícia, que foi aprovação pela Câmara dos Deputados, da PEC dos Precatórios, que viabiliza o auxílio mínimo de R$ 400, conforme a sua determinação, quando o senhor disse que estava determinado a ajudar os mais necessitados do Brasil. Então, obrigado aos parlamentares que vestiram a camisa e estão ao lado da população mais necessitada do nosso Brasil.